Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja e hoje chegou o dia de mostrar as comprinhas que a gente fez no Rio Grande do Norte, tá? A gente comprou algumas coisas em Natal, comprou outras coisas em Pipa, outras coisas em São José dos Milagres, não, em São Miguel do Gostoso, tudo errado, estou misturando os estados, então em São Miguel do Gostoso, tá? Em Gênero e Pavão a gente comprou ela, né? Não. E em São José também a gente comprou uma coisinha aqui. Vou começar pelas comidinhas. Comida. Bom, em Natal, no Rio Grande do Norte todo, Ceará também, tem muito cajueiro. E tem a castanha de caju, e é bem mais barato do que em São Paulo. Então a gente aproveitou para trazer castanha para todo mundo. E a gente trouxe três tipos de castanha, tá? Vou abrindo aqui. Está tudo no saco, do jeito que a gente trouxe na mala, eu vou abrindo e vou mostrando para vocês, tá bom? A gente trouxe a castanha natural, que ela é sem sal, só torrada, tá? Essa daqui é inteira, mas veio várias quebradinhas assim. Então muda o preço, tá, gente? Quando ela é toda inteira, é um pouco mais caro. Quando ela é quebradinha, é um pouco mais barato. Essa a gente conseguiu comprar lá no Alecrim, que a gente foi no bairro do Alecrim. Foi 45 kg. Um dia antes, a gente tinha ido no centro de artesanato, que fica ali na praia dos artistas, na Orla. Fica de frente para a praia mesmo, não tem como errar. E os preços lá não são muito mais caros, não. Então dá para comprar lá sossegado, se você não tiver tempo de ir no bairro do Alecrim, que seria a região mais em conta, tá? Daí lá a gente comprou a castanha salgada, só que essa daqui é a quebrada, então ela vem toda em metade, né? Não vem inteira. Também foi 45, então a inteira lá era 55, tá? E a gente comprou a doce, que vem caramelizada com gergelim por cima. Como ela vem com esse caramelo e gergelim, também ela acaba vindo menos castanhas. Daí ela é inteira, é 45 também, mas se você for ver na quantidade de castanhas, ela vai vir menos, tá? Porque o caramelizado e tal pesa também, então acrescenta no quilo. Então é isso aí, cada quilo de castanha dessas três tipos a gente pagou 45 reais, tá? Aí a gente comprou também de comida, mas aí não é pra gente, é um presente que o William vai dar. Eu vou mostrar aqui e falar o preço porque esse vídeo só vai ao ar depois que ele entregar, então não tem problema. Não vai ter problema. Falar o preço aqui. A gente comprou lá em São José, num restaurante que a gente foi algumas vezes lá, que chama Urca do Tubarão, do seu Edson lá, ele é fabricação artesanal, tá? Fabricação própria. Foi 20 reais, né? A cachaça. É presente. Depois tem que secar aqui. Acho que vazou pela rolha. A cachaça. Fala. A álcool. Bom, de comida foi isso. Daí eu acordei com umas dores nas costas lá. Não é artesanato, mas eu comprei na viagem. Então eu comprei um catafor. Foi 30 reais, tá? Só pra falar as coisas que eu gastei na viagem, tá? Volta pro artesanato agora. Compramos uma presente também. Isso aqui a gente comprou no centro de artesanato lá da Praia dos Artistas. A gente só achou lá mesmo, tá? A gente não achou em outro lugar. A gente comprou uma boneca de pano, uma bailarina, pra nossa sobrinha. Foi 30 reais. E é o cabelinho parecido com o dela, assim, a cor, cacheadinho, né? E rosa, porque ela adora rosa. Agora, de quadrinhos. A gente comprou uns quadrinhos. Eu não sei quanto foi isso. Esse aqui pagou. 10 reais cada um. O William que comprou. Lá no centro de artesanato também. Foi 10, né? Foi 10. Foi 10? Tá. Esse aqui também a gente comprou lá no centro de artesanato. Esse foi? 20, né? 20, né? Tava um desconto lá. Foi 20. Bem coloridinho, assim. Eu gostei que é bem colorido. Isso aqui é pra presente também. Chaveirinho de nome. Quanto foi cada um? 10 reais. 10 reais cada um? Tá. Chaveiro, imã. Era tudo 10 reais. De 10 a 15 reais. E esse daqui vem com... É tipo uma plaquinha de carro. Vem Brasil em cima e Natal aqui embaixo. Um imã pra gente. Foi 15, né? Mas ela deu 10% de desconto naquele... Eu até postei no Instagram uma loja. Se você seguir a loja no Instagram, ela dá 10%. Isso aqui a gente comprou em pipa. Quanto foi? 30? Acho que é. Foi 30. Em pipa as coisas eram um pouco mais caras, viu? Foi 30. Ó. O William comprou pra ele. A correntinha, né? É o coração, não é uma corrente. E agora eu vou abrir umas bonequinhas que a gente comprou. Vou começar pela menor. Pelas menores. A gente comprou em São Miguel do Gostoso. Eu falei São Miguel do Gostoso, certo? São... Minas Gerais. São Miguel dos Milagres. É, São Miguel. Ai, tudo toido já. Em São Miguel do Gostoso a gente comprou essa bonequinha aqui. Depois tem que dar uma limpada nela. E dar uma tocadinha nela. Foi quanto? 15? É. Em São Miguel do Gostoso e em pipa era mais caro o artesanato, viu? Só que tem coisa que tem lá que não tem em Natal. Então, se você passar em Natal primeiro no centro de artesanato, dá uma olhada lá no que tem. E se gostar já compra lá, porque lá é mais barato. E aí, o que você não achar lá e depois achar em São Miguel do Gostoso e em pipa, assim, se for pra pipa, né? Aí você já compra em pipa. A gente comprou bastante coisa de argila, tipo, disso, né? Eles embalam bem com papel. Daí na hora de colocar na mala, coloca direitinho pra não quebrar. Essa aqui é a coisa que a gente vai dar de presente também. Essa... A gente comprou... São três... Foram três por vinte. Lá no centro de artesanato. Lá foi o lugar mais barato pra comprar essas... Essas negrinhas aqui. Oi, gente. Se inscreva no canal, viu? Se inscreva no canal. Deixa aquele like, viu? Esse tá demorando muito, hein? O pessoal tá esperando. Tô fazendo unboxing. Vai novo. Tô fazendo unboxing. Tô esperando. Eu tô aqui já. Vamos. Vamos. É que esse aqui é da outra. Eu já tô abrindo. Isso eu tava abrindo aí. Graças a Deus. Não te abrindo nenhum, né? Oi, você. Pronto. Oi, você. Me dê... Ai. Ó. Essas também a gente comprou lá no centro de artesanato. Lá da Praia dos Artistas. Tava numa promoção lá. Três por vinte. Tá? Aí a gente podia escolher. Aí a gente escolheu essas três aqui. E a gente vai ficar com uma e dar as outras duas de presente. Tá? Na Praia de Ponta Negra a gente comprou mais duas de pendurar, ó. Na parede. Que foi quinze reais cada uma. Mas também foi aquela... Aquela loja lá que seguia no Instagram dava dez por cento de desconto. Eu filmei. Vai tá no vídeo da Praia de Ponta Negra, tá, gente? A loja. Essas aqui a gente só viu lá, né? Não tinha em outro lugar. Decide na telha de pendurar. Esse aqui é no centro de artesanato que eu comprei. Também. Pra colocar na cozinha. É um de pendurar assim. Eu vou colocar no teto. Pra... Ou na janela ali, perto da janela, né? No meio. Na coisa da cortina, do varão. Da cortina da janela da cozinha. Dá pra pendurar assim, ó. Coloca aqui no varão. E pendura aqui, ó. Frutas. É tudo de madeira. E eu achei muito bem feitinho, sabe? A pintura. Gostei bastante. Gostei bastante. Gostei bastante. Gostei bastante. Esse daqui foi mais caro. Foi 60 e... 65. Aí ela deu desconto. Deu 10%. Essa loja do centro de artesanato, no dinheiro, tinha mais desconto. Todas as lojas de artesanato, se você pagar com dinheiro, eles dão 10%. Esse aqui, a gente comprou no supermercado, lá em São Miguel do Gostoso. Que tava bem barato. E era diferente, assim. Sim, era diferente não. Tava barato e aqui em São Paulo tá mais caro. Aí a gente aproveitou e comprou. Porque sempre usa, né? Havaiana. 13 reais, gente. Lá no mercado, no supermercado, lá em São Miguel do Gostoso. Eu comprei uma pra mim, ó. Com a tira douradinha. Comprei uma pra mim. E o William comprou duas pra ele. Comprou... Uma verde e uma azul. Dá pra ver? 13 reais de cada uma. Eu achei bem barato. Sendo que o mais barato que você encontra aqui em São Paulo, sendo dessas daqui, ó. Que são brancas. Ixi, já tá até gasto aqui. Tá encardido, hein, Ben? Encardido e gasto. Tá encardido, isso aí. 15 reais. Essa daqui é o mais barato que eu achei lá no centro de São Paulo ainda. Adoro. Pra quem dizia que Havaianas era o chinelo do pedreiro, hoje o pedreiro tá bem, né? Porque... A Havaianas é o EPI do pedreiro. É o chinelo mais caro que Hydra. Agora vamos para as partes de tecidos, tá? Compramos bastante coisa de tecido. Isso aqui é um presente que a gente vai dar pra minha sogra. Uma manta de casal. Compramos lá no Alecrim. Trinta reais. Trinta reais. Pagando em dinheiro. Trinta reais essa manta. Isso aqui, gente, eu tenho várias dessas aqui em casa. E ela dura a vida inteira. É ótimo pra você colocar no verão, que de noite faz um friozinho assim. Daí você coloca junto com ela. Eu adoro. Deixar no sofá. Deixar no sofá. É muito boa. Voltando pro centro de artesanato. Comprei umas... Uma toalhinha de pendurar no banheiro pra você secar a mão com bordado, olha. Super mimosa. Adorei esse aqui. Bem delicadinha. Né? Bem bonitinho esse aqui. Pra secar a mão. Fano de prato. Tá? Com bordado. E um... Trabalhozinho aqui de... Eu não sei como chama. Renda. Não é renda. É... É bordado também. Mas tem nome. Cada região tem um nome. Esses paninhos foi... Era 15. A toalhinha era 12. Mas ela fez tudo por 10. Porque eu paguei tudo com dinheiro. Comprei bastante coisa na loja. Daí comprei esse aqui que foi uma das coisas mais caras das compras. Foi essa toalha aqui, ó. Isso aqui é bordado de Richelieu. Que é típico ali da região. Eu não sei se é do Ceará ou se é do Rio Grande do Norte mesmo. Porque lá em Natal vende muita coisa do Ceará também. Aí eu comprei essa toalha de mesa aqui. Ela é 2,20 por 2,20, né? É quadrada. E ela tem muito bordado. Quanto mais bordado tiver, mais cara é, tá? E quanto maior também. E aí eu não vou usar ela como toalha de mesa. Eu vou usar ela como cortina. Aí eu vou dobrar aqui... Esse bordadinho. Vou juntar uma estrelinha na outra. E aí eu vou passar o varão. Pelo varão. Aqui nesses buraquinhos, ó. Das estrelinhas. Depois eu mostro uma foto pra vocês. Ela vem mais durinha assim que ela vem engomada. Aí a gente dá uma lavada nela pra ela tirar a goma. Ela vai ficar malinha. Isso daqui foi uma inspiração que eu tive de uma outra blogueira de viagem da Tati. Que tem o Instagram lá por mais um carimbo. Ela faz na casa dela lá da praia. E aí ela falou como que era as cortinas. Que era de toalha de mesa assim, embornada. Eu falei assim, poxa, achei muito bonito. Vou fazer igual. E aí eu copiei. Foi caro, né? 220. Mas é um trabalho totalmente artesanal. Então vale a pena você investir no artesanato local também, né? Uma coisa que é bem brasileira assim. A gente que apoia o artesanato, né? Dá valor. Agora, outra coisa que eu comprei também no centro de artesanato. Foi uma manta pra mim. Essa daqui já é tamanho queen size. Que é o tamanho da nossa cama aqui em casa. E ela é com umas listrinhas menores e tem umas faixas maiores. Tá vendo? Nesse tom mais clarenceira é difícil achar um tom mais claro assim. A maioria é escura ou é lisa. E eu queria um tom mais claro porque como é de verão, né? E eu já tenho uma vermelha bem forte. Eu queria uma mais clarinha. Foi 60 reais. E essa lojinha lá do centro de artesanato não tinha desconto pagando à vista. E aí eu paguei no cartão. Foi a mesma loja onde a gente comprou a boneca de pano. E agora vamos pra... Pro final que são as redes. O William vai vir pra cá, pra esse lado. Que ele vai me ajudar a esticar as redes. Aqui tem uma rede, tá? Essa rede aqui o William comprou pra ele. É uma rede de viagem. Então, ela vem nesse saquinho aqui. Ela é feita de nylon mesmo. E aí... Você abre ela. É pra uma pessoa só, tá gente? É uma rede de solteiro. Não é uma rede de gajal. É uma rede de acampamento, né? É uma rede de acampamento, é. É pra levar e amarrar em qualquer árvore lá. Leva uma cordinha. E aí até o motorista do Uber, a gente falou que a gente tinha comprado. Ele falou assim, ah, já tive. Falou que tinha 100 quilos. Ela parece que vai rasgar, mas ela aguenta. Pode confiar. Eu tenho bastante tempo e ele tem 100 quilos. Eu tô na casa dos 70, então vai bem, né? Só não engordar. Amarra em qualquer árvore aí, ó. Fica camuflado lá no meio da árvore. Aí, ó. Super legal. Dá pra duas crianças deitarem até. Porque ela é larga. Mas o peso, ela aguenta 100 quilos, então... É isso. Toma. Depois a gente dobra. Dá pra usar como paraqueles também. Também dá pra usar. Agora eu vou mostrar a outra rede que eu comprei. Que é uma rede que eu vi lá na pousada e eu achei bem bonita. E foi difícil de achar. A gente só achou mesmo no bairro do Alecrim. Que tem várias lojas de rede lá. Só que as lojas são espalhadas. Então você tem que ir com pelo menos umas duas horas, assim. Pra poder andar de uma loja até a outra. Porque tem uma rua que tem umas três lojas. Daí tem outra rua mais longe. Que tem mais umas duas lojas. Tinha loja fechada já. Tipo, que fechou por causa da pandemia, né? Faliu. E... Então, também teve esse problema. Mas a gente conseguiu encontrar o que a gente queria. Essa rede eles chamam de rede indiana. Porque ela tem esse bordado, olha. Tá vendo? Ela tem esse bordado com fio dourado. E os desenhos também. Ela não é uma rede da linha de algodão do artesanato local. Tá? É um tecido, acho que importado até. Não é. Ela é misturada. O tecido e essa parte aqui é com material local. Mas a parte do tecido da rede não é. Tá difícil de achar exatamente, acho que por isso. Porque ela é importada, né? Então é a varanda dela. Isso aqui chama varanda, viu? Esse babadinho aqui chama varanda. Não sabia não. A gente aprendeu lá. Ela é uma rede de casal, né? Não é muito grande. Tem a rede de solteiro. Tem a rede de casal. E tem a rede de super casal. Que cabe até três pessoas. Tá? Aí... O bonito dela é o pano mesmo. Que é esse bordado aí. Tá? Foi R$80,00, tá, gente? E a gente aprendeu também a dobrar as redes também. Pra elas não ficarem tão em rolo nozes. E aqui é a última rede que a gente comprou. Que foi a rede mais cara. Foi mais cara que a toalha. Toalha de bordado Richelieu. Foi assim. Essa aqui é a rede pra vida toda. Que não dou, não empresto e não vendo. E não deixa ninguém deitar. E não deixa ninguém deitar. Pra deitar nela tem que tomar banho primeiro. Porque foi uma rede de entrar. Era R$280,00. Daí pagando com dinheiro a gente ficou por R$250,00, né? É. A mulher falou que era R$250,00. Eu falei R$220,00. Não, foi R$250,00. Ela falou R$253,00. É R$250,00. Ela falou que foi embora. Então, embora. É. Vamos fazer. Eu não sei se aqui que é o bordado de caicó. Pesquisa aí. Bordado de caicó. Isso aqui. É isso mesmo. Aqui ele tem um furinho também. Ele tem uns furadinhos. Vou abrir pra vocês. Eu tava vendo umas fotos ali. Pra ver se... Porque na hora ela não falou nada, né? Se era de bordado de caicó ou não. Ela é bordada. Tá? Tem esses bordados aqui. E o tecido dela mesmo. O... A trama dele. Já é diferente dessa trama da manta que eu mostrei. Ela tem um alto relevozinho também. Tá? É muito especial essa rede. E ela é super casal. Então, ela é tipo como se fosse... Se fosse uma cama, seria o tamanho king size. É um azul... As alças são um azul bem forte. Sem falar o peso, né? Azul bique, né? Que é bem bonito. Aqui tem o bordado aqui em cima. Tá vendo? Vamos virar ela. Vamos colocar ela assim. Que o pessoal vê o bordado. É. Ó. E sem falar o peso dela, né? Que ela é... Ela tem um peso... Dá pra ver aqui. Você vê que ela é bem robusta, né? É. Aqui tá mais pro meio. Olha. Tem esses dois bordados, né? Que eu não tô mostrando. É muito grande essa rede. E a barra também. Tem uma bordada de barra aqui. E aí, vamos virar a varanda agora pra vocês verem a varanda dela. Ela é dupla face também, né? Dá pra usar os dois lados. Eu acho que não, Bem. Porque se você deitar nesse bordado, você estraga ele. Você vai comer ele. É. Roçando nele, entendeu? Tá. Tem que deitar nesse lado liso mesmo. Lado de dentro é assim, tá? Tem umas que são dupla face. Tinha uma lá que era linha de algodão de um lado e o pano de chita do outro. Aí você podia deitar dos dois lados, né? Gente, assim, não achamos outra igual a essa. Foi a mais especial que a gente encontrou. Com o melhor trabalho artesanal que a gente pôde achar, assim. De todas as lojas que a gente foi, tá? R$ 250,00. O valor dela originário R$ 280,00, né? Isso lá no bairro do Alecrim. Assim, no centro de artesanato lá da Praia dos Artistas, a gente encontrou uma também que era super casal desse tamanho. Não tinha bordado, mas ela era de linha pura de algodão. Bem grossa, super resistente. Aqui as alças tinham um trabalho, aqui na alça e tal. Mas era lisa, assim. Ela só tinha uma estampa com várias faixas, parecida com essa manta que eu comprei pra minha cama, com várias faixas bem largas. Beige, lilás e amarela. E cinza. Então, e de comprido, né? Na vertical a faixa. A gente só achou lá. Eu até queria comprar ela. E no Alecrim não tinha aparecido, só tinha com faixa na horizontal. Ela no centro de artesanato tava R$ 330,00. Tava mais cara que essa. E não tinha bordado. Ainda bem que eu não comprei, porque essa daqui é muito mais bonita, sabe? Bem mais trabalhada. E é isso. Essa foi a última aquisição. Gente, você quer saber... Ah, e a última coisa que a gente comprou, né? Pra carregar tudo isso foi essa bolsa da China aqui. Que seria o tamanho da mala de 23kg, né? Um pouquinho menor, tipo uns 10cm a menos do tamanho total, né? Da mala de 23kg. Tudo isso veio nela. Coube. Porque essas coisas são volumosas, então deu 15kg o peso. Depois a gente botou as castanhas ainda mais 3kg, então deu 18kg, né? E essa bolsa foi R$ 20,00. Numa loja de coisa da China lá no bairro do Alecrim também, que a gente comprou. Já cheguei, já procurei, vi a loja, já entrei e já comprei pra ir mais rápido. Então R$ 20,00 tava bom pra mim o preço. Eu acho que não ia achar mais barato que isso, não? Aguentou o tranco? Aguentou o peso? Vocês viram que eu coloquei tudo dentro de saco, né? De sacola plástica. Peguei ainda esse plástico aqui, que tava um travesseiro e um acolchoado lá no hotel. Eu peguei o saco pra botar também as coisas, pra proteger mais. E trouxemos. Ela aguentou bem o tranco na viagem toda. Ela chegou intacta. Mas o motorista do Uber quis fazer uma gentileza de colocar ela na mala. E eu acho que ele não soube medir que ela tava pesada. E ele acabou batendo ela no gancho lá onde trava a tampa da mala do carro. E deu uma rasgadinha lá embaixo. Descosturou, na verdade. E descosturou a alça também aqui do lado. Mas isso eu posso costurar e reforçar também. Dá pra reforçar ela na máquina de costura. E é isso. Essas foram as nossas comprinhas de viagem. Se você ainda não conhece o Nordeste Brasileiro, conheça. E se você gosta de artesanato, vá preparado para fazer suas compras. Porque tem muito artesanato local. Coisas lindíssimas, tá? Pra todo preço, pra todo gosto. Tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo. E até a próxima. Até a próxima.